Na tarde da última terça-feira, 21, o secretário de esporte Delbrando Rocha e sua equipe visitaram a Praça da Juventude. O equipamento tão desejado pelos jovens do município está prestes a ser inaugurado e disponibilizado ao público. O espaço é considerado o maior centro esportivo da região. A praça já conta com a areninha, pista de atletismo, pista de salto em distância e salto triplo, área para realização de caminhadas, teatro com palco, pista de skate, campus society, quadra poliesportiva coberta para a prática de vôlei, handball, basquetebol e futsal, área para exercícios e alongamentos, quadra de vôlei de areia, centro de convivência com salas para ginástica adulta e para terceira idade, balé, lutas, além das salas administrativas, sanitários e vestiários. Durante a visita, Ideu falou sobre a expectativa da entrega do equipamento e ressaltou que a obra é um sonho que está sendo realizado. Bem, gente, estamos aqui na Praça da Juventude, olhando, morto de alegre, satisfeito demais. Fase final de conclusão da obra. No máximo 30 dias ela estará pronta. Onde o governador do estado, o doutor Camilo Santana, vem inaugurar juntamente com o nosso prefeito Cirilo, nosso ministro Edmilson. Então, para a gente é uma honra muito grande. A expectativa de trazer criança, trazer adolescente para cá serão aproximadamente 3 mil crianças e dias dentro desse complexo do maior do sertão central. Então, nós temos uma felicidade muito grande e desejar para que a todos que possam vir na inauguração, que possam desejar um sonho, um sonho grande. Um abraço. O secretário também acompanhou a aplicação da grama do Campus Society e conversou com alguns garotos que estavam na pista de skate, já ansiosos com a liberação do espaço para a prática da modalidade. Legenda Adriana Zanotto